Ontem Ontem vi que a paixão não mata Mas machuca e maltrata O coração de quem ama Por que você me disse adeus? Por que não gosta mais de mim? Me mate logo de uma vez, de outro jeito É bem melhor que morrer sofrendo assim Me mate logo de uma vez, de outro jeito É bem melhor que morrer sofrendo assim Ontem ao entrar no nosso quarto Vi chinelo e sapato Revirado em todo canto Ontem fiquei muito amargurado Passei toda madrugada Sufocado em alto prato Por que você me disse adeus? Por que não gosta mais de mim? Me mate logo de uma vez, de outro jeito É bem melhor que morrer sofrendo assim Me mate logo de uma vez, de outro jeito É bem melhor que morrer sofrendo assim Me mate logo de uma vez, de outro jeito É bem melhor que morrer sofrendo assim Me mate logo de uma vez, de outro jeito É bem melhor que morrer sofrendo assim Me mate logo de uma vez, de outro jeito É bem melhor que morrer sofrendo assim Eu estou te dizendo Me mate logo de uma vez, de outro jeito